A noite que ela, na espera da mensagem dela Estranjado nos kit de quebra Rapitou o sinalzinho da donzela Tô indo te buscar de tenera Tô na paz da torreio da vela Tô perfumizá-la na favela Bota caminho pela viela O burrado anti-el e ela Acabem na garupa e sente o vento na cara Eu volto pra acelerar Ela agarra minha blusa dizendo não para Sente a ventura noturna Não fica com medo que tu tá com cara Que é o toque dos opostos Polícia tenta não arruma nada Sobe na garupa e sente o vento na cara Eu volto pra acelerar Ela agarra minha blusa dizendo não para Sente a ventura noturna Não fica com medo que tu tá com cara Que é o toque dos opostos Polícia tenta não arruma nada Nada É o binagaro que sente o vento na cara Eu volto pra acelerar, ela agarra minha bunda dizendo não para Seja aventura noturna, não fica com medo que tu tá com cara E ao toque dos opostos, polícia tenta, não há uma nada Nada A noite gala na espera da mensagem dela, entrojado nos kit de quebra Rapita o sinalzinho da donzela, correndo te buscar de tenera O da faja, a torreio da vela, o corpo me instala na favela Volta o caminho pela viela, o do rasante é o iel Sobe na garupa e sente o vento na cara Eu volto pra acelerar, ela agarra minha bunda dizendo não para Seja aventura noturna, não fica com medo que tu tá com cara E ao toque dos opostos, polícia tenta, não há uma nada Nada Sobe na garupa e sente o vento na cara Eu volto pra acelerar, ela agarra minha bunda dizendo não para Seja aventura noturna, não fica com medo que tu tá com cara E ao toque dos opostos, polícia tenta, não há uma nada Nada E na garupa e sente o vento na cara Eu volto pra acelerar, ela agarra minha bunda dizendo não para Seja aventura noturna, não fica com medo que tu tá com cara E ao toque dos opostos, polícia tenta, não há uma nada E ao toque dos opostos, polícia tenta, não há uma nada E ao toque dos opostos, polícia tenta, não há uma nada